A quantos lhe são fiéis O Senhor fala de paz O seu povo, os seus amigos A felicidade traz Senhor, trazei-nos a paz Guardai-nos em vosso amor Senhor, trazei-nos a paz Guardai-nos em vosso amor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Caros irmãos e irmãs Para melhor celebrarmos os santos mistérios Reconheçamos as nossas culpas Pesamos perdão pelos nossos pecados Confessemos Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que pequei muitas vezes Por pensamentos, palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa Peço a Virgem Maria Aos anjos santos E a vós, irmãos Que rugueis por minha Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Senhor, tende a piedade de nós Senhor, tende a piedade de nós Cristo, tende a piedade de nós Cristo, tende a piedade de nós Senhor, tende a piedade de nós Senhor, tende a piedade de nós Oremos Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso Que meditando continuamente Nas realidades espirituais Pratiquemos sempre Em palavras e obras O que vos agrada O nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Leitura da Epístola de São Tiago Caríssimos Quem é sábio e inteligente Mostra com o seu bom procedimento Os frutos da sua sabedoria Vivida com modéstia Mas se guardais no coração Enveja mal entendida Enveja mal entendida E espírito de discórdia Não vos orgulheis nem mentais Contra a verdade Esta sabedoria não desce do alto É terrena, animal e diabólica Porque onde há inveja e rivalidade Também há desordem E toda a espécie de más ações Mas a sabedoria que vem do alto É pura, pacífica, compreensiva e generosa Cheia de misericórdia e de boas obras Imparcial e sem hipocrisia O fruto da justiça Semeia-se na paz Para aqueles que praticam a paz Palavra do Senhor O fruto da justiça Os preceitos do Senhor Alegra o coração Os preceitos do Senhor Alegra o coração A lei do Senhor é perfeita Ela reconforta a alma As ordens do Senhor são firmes Dão a sabedoria Dão a sabedoria aos simples Os preceitos do Senhor Os preceitos do Senhor Alegra o coração Os preceitos do Senhor Os preceitos do Senhor São retos E alegram o coração Os preceitos do Senhor Os preceitos do Senhor Alegra o coração Alegra o coração Alegra o coração Alegra o coração O temor do Senhor O temor do Senhor é puro E permanece eternamente E permanece eternamente E permanece eternamente Alegra o coração Alegra o coração Alegra o coração Aceitai as palavras Sois o meu amparo Sois o meu amparo O amparo e redentor Os preceitos do Senhor Os preceitos do Senhor Alegra o coração Alegra o coração Alegra o coração Amor Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus desceu do monte com Pedro, Tiago e João. Ao chegarem junto dos outros discípulos, viram uma grande multidão à sua volta e os escribas a discutir com eles. Logo que viu Jesus, a multidão ficou surpreendida e correu para saudá-lo. Jesus perguntou-lhes, que estáis a discutir? Alguém lhe respondeu no meio da multidão. Mestre, eu trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. Quando o espírito se apodera dele, lança-o por terra. E ele começa a espumar, ranja os dentes e a ficar rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Tomando a palavra, Jesus disse-lhes, Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Trazei-me aqui. Levaram-no para junto dele. Quando viu Jesus, o espírito sacudiu fortemente o menino, que caiu por terra e começou a rebolar e espumando. Jesus perguntou ao Pai, Há quanto tempo lhe sucede isto? O homem respondeu-lhe, desde pequeno. E muitas vezes o tem lançado ao fogo e a água para o matar. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e socorre-nos. Jesus disse, Se posso, tudo o que é possível, tudo é possível a quem acredita. Logo, o pai do menino exclamou, Eu creio, mas ajuda a minha pouca fé. Ao ver que a multidão corria para junto dele, Jesus falou severamente ao espírito impuro. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e nunca mais entres nele. O espírito, soltando um grito, agitou e violentamente saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitas pessoas afirmavam que tinha morrido. Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou. E ele pôs-se de pé. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos perguntaram em particular, Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes, Este gênero de espírito não se pode fazer sair, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, ao escutarmos a primeira leitura de hoje, da epístola de São Tiago, percebemos que São Tiago escreve profundamente, mas de maneira muito simples, para poder nos mostrar o caminho espiritual da verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria não é aquela que possa produzir maus frutos, as más atitudes, mas, do contrário, com certeza. Os maus sentimentos da inveja que o próprio São Tiago nos apresenta aqui, o espírito de discórdia, a rivalidade, conduz cada um de nós que se entregarmos a este sentimento, conduz sempre para os maus caminhos e revela com certeza que vivemos segundo a sabedoria do mundo e não segundo a sabedoria de Deus. Pois, como ele mesmo diz, a sabedoria de Deus revela-se de modo particular no nosso proceder de vida cotidiano, revela-se nas nossas ações pela paz, revela-se quando nós lutamos para ajudar aqueles que vivem na injustiça, revela-se com certeza com humildade, produz a paz e não a hipocrisia. vivemos em um mundo em que a hipocrisia está a reinar e devemos ter devido cuidado para que não vivamos a nossa fé de maneira hipócrita apenas de aparência, mas de acordo com a vontade e a sabedoria divina. E no Evangelho que acabamos de escutar, percebemos a palavra do Senhor nos apresenta e confronta-nos diante da confusão que está a acontecer. Jesus desce da montanha com mais outros dos seus discípulos e encontra uma multidão em volta dos outros discípulos com uma grande confusão. Por que esta confusão? Primeiro, um homem no meio da multidão vai dizer a Jesus que trouxe o filho dele para ser curado por Jesus. Mas acontece é que Jesus não estava presente e os seus discípulos não conseguiram libertar o filho deste homem atormentado desde criança por essa espécie de demônio. É claro que nós podemos imaginar também por entrelinhas que aqui no Evangelho de São Marcos ele é sempre apresentado como o evangelista da catequese e faz aqui com certeza uma catequese muito interessante de forma que nós possamos olhar por entrelinhas esse mandato de Jesus quando diz para poder expulsar esse demônio espírito mudo e surdo sai deste rapaz deste menino e não tornes a voltar quando nós envolvemos-nos nas confusões da vida e não demos a devida atenção a palavra do Senhor e sobretudo entra a questão da fé porque Jesus vai aqui no diálogo com esse pai desse menino questionar porque ele duvidou quando disse se tu podes e Jesus parece logo responder de uma forma um pouco ríspita para dizer se eu posso a questão agora é da fé aquele que tem fé não diz se mas realmente cura Senhor o meu filho então a catequese que o próprio evangelista mostra para nós em relação aqui diz claramente a respeito como nós escutamos a palavra de Deus como nós nos relacionamos com o Senhor a partir da nossa fé como nós colocamos nele a nossa confiança então o homem nesse diálogo com Jesus pede que Jesus cure o seu filho apesar da sua pouca fé e é claro que ao longo do diálogo vamos percebendo que há aqui um progresso da fé através desse diálogo de Jesus com o pai desse menino então uma pergunta crucial também nesse evangelho é aquela que os discípulos fazem particular a Jesus porque nós não conseguimos expulsar aquele demônio e Jesus responde que esse gênero de demônio só é expulso através da oração a oração meus irmãos é aqui a chave de leitura para que nós possamos expulsar também da nossa vida toda a incapacidade que possa ter em relação a conhecer a palavra do Senhor a compreender esta palavra que nos liberta e salva e que muitas vezes nos tornamos mudos e surdos quando nós não rezamos não em oração rezamos a palavra de Deus e não colocamos em prática na nossa vida por isso aqueles que não tem essa capacidade da compreensão da palavra de Deus e de colocar em prática com certeza não pode porque falta justamente essa intimidade com o Senhor falta essa abertura do encontro com Ele para que essa palavra nos liberte das nossas surdez e das nossas mudez por isso quando a palavra do Senhor toca o nosso coração nós nunca vamos nos tornar surdos e mudos principalmente para poder falar das maravilhas de Deus que Ele opera na nossa vida para as outras pessoas roguemos então ao Senhor nosso Deus que também desperte nosso coração cada vez mais a confiança nele que a nossa fé não seja duvidosa mas uma fé concreta e que nós possamos nos livrar sempre da hipocrisia deste mundo da falsidade que muitas vezes nos faz viver a enganar a nós mesmo e aos outros diante da nossa vontade de querer servir a Deus diante da proposta que Ele mesmo nos faz de sermos também seus discípulos e anunciadores da paz por isso roguemos também a Santíssima Virgem que interceda por cada um de nós e pelas nossas famílias seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo irmãos e irmãs na cena evangélica da cura de uma criança epilética Jesus põe em relevo a importância da fé e da oração apresentemos ao Pai as nossas súplicas dizendo Deus de bondade ouvi-nos Deus de bondade ouvi-nos para que o Papa Francisco Bispo de Roma e sucessor de Pedro os patriarcas ortodoxos os bispos católicos e todos os párocos sejam sensíveis às súplicas dos pais aflitos oremos para que o Senhor dê aos responsáveis das nações um espírito de sabedoria de modéstia e de verdade e afaste do seu coração toda a inveja orgulho e mentira oremos Deus de bondade ouvi-nos para que os homens desejem a sabedoria que vem do alto pura pacífica compreensiva e generosa cheia de misericórdia imparcial e sem hipocrisia oremos Deus de bondade ouvi-nos para que os que sofrem de doenças cerebrais convulsivas como a criança de que fala o evangelho deste dia encontrem alívio na medicina na amizade e na oração dos seus oremos Deus de bondade ouvi-nos para que os ministros e fiéis desta assembleia se empenhem numa vida de oração profunda e Deus se digne vir em ajuda da sua fé oremos Deus de bondade ouvi-nos ouvi senhor as nossas súplicas e dai-nos o espírito de oração do vosso filho e aumentai a nossa pouca fé por Cristo nosso senhor amén 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 Amém. 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 todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vindo é, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitites a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico Antônio, o nosso bispo José e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Mardo e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa sua alma, gostamos de dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, que Deus é o vosso reino. e na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que atira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive all in-comunhão, we must all keep a safe distance. Comunhão shall be received in the hand only. A Sagrada Comunhão should be received in the hand only. Amém, airline 1ºC peace, Amém. 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 A Vossa Palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. A vossa maldade, Senhor, é todos os meus caminhos Afastai-me do caminho da mentira E dai-me a graça da vossa lar Para mim vale mais a lei da vossa boca Do que milhões em ouro e prata A vossa palavra, Senhor, é todos os meus caminhos Oremos Nós vos pedimos, Deus onipotente Que este sacramento de salvação seja para nós, Senhor Seguro de vida eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Faço agora a benção dos objetos religiosos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa bênção Se vão transformando a imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Todos uma boa tarde, um bom almoço Ride em paz, o Senhor vos acompanhe Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Fui aos pasturinhos que a Virgem falou Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso 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 Abençoe-vos o Deus todo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso